E aí, beleza? Eu sou o Eduzeira e vamos falar de Spider-Man, o jogo que vai ser lançado daqui a um dia, 11 horas e 52 minutos. Isso mesmo galera, vamos falar um pouco das nossas expectativas sobre o jogo. Então se você já está interessado, já deixa aquele seu like, já se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho para receber notificações. Porque aqui no canal a gente vai dar a nossa opinião, vamos mostrar o nosso ponto de visão como consumidor, como jogador. Não somos canal grande, então a gente não vai enfatizar, falar bem só porque a gente ganhou o jogo da Playstation. Primeiro porque a gente não ganhou, a gente comprou, né? Eu comprei o jogo com o meu dinheiro. Então se eu não gostar do jogo, eu vou falar mesmo e estou nem aí, entendeu? Sem mais delongas, vamos lá com a gente. Ah, e antes disso, calma aí, antes disso, cara, passa lá na nossa fanpage, deixa aquele seu like também lá, segue a gente lá porque vai rolar gameplays lá, vai rolar gameplays aqui no canal. Vai rolar umas livezinhas de vez em quando também, vai ter muito jogo chegando aí, vai ter Forza Horizon, Forza Horizon 4, vai ter muito jogo, vai ter Pokémon, vai ter Smash Bros. Então, mano, não perde tempo não, se inscreve se você já for novo e se você já for, compartilha para os amigos e fala, mano, vem ver o canal do Eduzeira. Agora sim, sem mais delongas, chega mais com a gente. Gente, vamos falar um pouco da parte gráfica do jogo. Eu espero que o jogo, pelo menos, não sei se o jogo vai estar a 4K, mas espero que ele chegue em uma resolução muito boa, a ponto de você falar assim... Uau, que jogo legal, cara, eu quero comprar esse jogo. Então assim, a gente vai ver muita parte de edifício, de pôr do sol, deduz que a gente vai ver o anoitecer também, a cidade, as luzes, então a parte gráfica, eu espero muito que a gente consiga ter um tipo... Uau, que legal, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu espero muito que a Sony vai trazer nesse Spider-Man, entendeu? Em questão da parte gráfica. Eu não sei que resolução que eles vão estar, não sei se vai chegar a 4K ou se vai estar uma resolução muito alta. A parte do jogo em dinâmica, eu andei vendo em algumas coisas que o jogo vai estar bem frenético, Então vai ser porra da areia pra tudo que é lado, vai ser voadora no lustre, teia pra tudo que é lado, vai ser tudo teiado. E é igualzinho o Batman que eu andei vendo, isso é uma coisa muito legal porque o jogo não fica cansativo. Você tem que andar, falar com pessoas, falar e ir pra outro lugar. Então eu acho isso uma coisa bem legal, uma coisa bem frenética de Homem-Aranha. Toda hora você vai ter que tomar decisões, tudo. Então essa parte de dinâmica, eu espero também que o jogo não seja muito robótico. Que você tem que ficar apertando o botão XY, tipo, que a gente faça as nossas próprias escolhas do jogo. É uma coisa que eu espero muito do game. A trilha sonora também espero que esteja muito legal. Em questão de quando o inimigo vem, quando você tá no alto, indo de um lugar pro outro. Ou até efeitos sonoros, tipo, teias, porradarias, ou algo do gênero, falas. Eu acho que o jogo, pelo menos o que a gente tá vendo, que o jogo vai estar em português. Dublado, pelo menos, é legendado, né? Eu não sei se vai ter a dublagem do jogo. Mas em questão de trilhas sonoras e efeitos especiais, isso é uma coisa que eu também espero muito do jogo. A gente vai conferir isso no lançamento do jogo. Então vamos ver como é que vai estar, né? Em questão de missões secundárias, também espero que o jogo tenha missões secundárias. Pelo menos eu deduzo, eu acho que vai ter missões secundárias. E espero que essas missões secundárias sejam muito grandes. Pois é que, pelas poucas experiências que eu tive com Spider-Man que eu joguei, o jogo era bem pequeno, bem curto. Então, esse jogo, eu espero que o jogo esteja bem grande. E sejam boas horas de diversões pra gente jogar. E vocês? O que vocês esperam desse Homem-Aranha, desse Spider-Man louco que vai ter? Comenta aqui embaixo. E não esquece, galera. Sabadão, o jogo estreia, sexta-feira, à meia-noite. A gente vai fazer aquela gameplayzinha. Vamos lançar no canal, no sabadão. Se tudo correr certo, sabadão, meio-dia, nossa gameplay já vai estar lá, rolando. Há de querer, vai dar certo. E é isso aí. Espero que vocês possam conferir essa maratona de gameplay. Essa nossa visão. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like. Compartilhe pros amigos aí. Se estão gostando desses vídeos que a gente está fazendo. Essas coisas diferentes que a gente está fazendo. Já compartilhe pros amigos. Se você é novo, se inscreve aí. Ativa o sininho pra receber notificações. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.